Maximiliano Alves de Moraes, A Branca de São Francisco Uma derroada de moscas no tampo de cerro antigo Mais um liso que esbarrava no velho bancão porpeiro Num ocaso de louco Mais dois negros, A Branca de São Francisco E o ganho, com loma e trópico Ao tranco manso dos goles ia pra alma Aos pouquitos Os pés e a china no rancho Aguardando que a cuscada desce o sinal de retorno Mas a dalva disparava Não cantava o quero-queros e o fogão já era morno Deste lado, alma doida Do outro, alma agitada Nunca se bebe por nada Há sempre motivação Algum desgosto velado Há montores de coração Depois De tanto relixo dos anos decolatada Um, licença, boas-noite Antecipava a estrada Estrada Que só uns anos sabia onde pesar Marnevedia se espareia Com equilíbrio no reino Sentindo Pra governar Sorte que todo o perigo É um amigo do borracho Depois de altos e baixos Chegava as casas Folheia Os cuscos Por companheiro Faziam A larida o baixo Apenas Mais uma noite De alma Inserenada Pulida Pela malvada Da branca De São Francisco No outro dia Segunda De alma Bem mais tranquila Lidava e cuidava os bichos Sob os cuidados do sol Mas era Só o arrebão Pintarolado Poente Que o zanho Novamente Troteava Rumo ao boliche Olhe o liso bolicheiro Trago na garganta Um cisco Repetia-se no ocaso Ao tranco Dos goles rasos Da branca De São Francisco Assim Cruzavam-se Eguanas As ruas Meses E eras Cada vez Mais dependente De uma cor Rubra Depoente Para saciar Sede de alma E dar boia Para as quimeras O tempo Não desensia E nem escolhe Caminho Seu tranco Vai nos levando Ao reponte Tiro Ou cincha Quem não Tranquear O seu passo Está Fadado Ao cansaço Verá a vida Por feixes Osaino Perdia Estado Pois No ocaso A partida A sua espera Engordava No rancho Mais agonia Junto a uma cama Vazia Uma tristeza Entonava Quando o palanque Branca De São Francisco A China Cumpriu Promessa Os piás Ficaram Criados E o zanho O zanho Já virou Lonca No velho Balcão Pumpeiro Só Revoadas De moscas Pois o liso Que as barrava Não tem mais A música Toma O seu genete Partiu Não mais No lombo Do zanho Não mais No lombo Na estrada Partiu Com a força Brava Que traz O raio Por isso Corpo E alma Já Ferencidas De quem Entregou O destino Para a branca De São Francisco Nunca se bebe Por nada A simples Motivação Algum desgosto Velado Com dores De coração Mas as feridas Da alma Precisam De outro Onguento A base De sentimento E algum Amor Na mistura Pois quem tem Pôs no peito A decorar Outro jeito Porque canha Nunca cura Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado